Essa é uma pergunta difícil de a gente responder, né? Porque metástase do fígado significa que a doença saiu do lugar de origem dela e foi se alojar no fígado, tá? É uma situação que tem que ter um pouco de atenção, porque é o que a gente chama de metástase visceral. Então, quando tá num órgão à distância, a gente tem que ficar atento e tem que fazer um tratamento rápido, tá? Quanto tempo a gente controla aquela doença? Não sabemos, né? Depende muito da resposta ao tratamento que você tem e do remédio que você tá usando, né? Cada pessoa do jeito diferente, né? Eu tenho pacientes com câncer de mama, por exemplo. A última minha paciente que teve metástase do fígado, ela tava tratando câncer de mama. E aí a gente fez o remédio e deu tudo certo, sumiu, ela tá em controle, não sente nada, tá? Tem gente que vai ter metástase do fígado e o tratamento pode não funcionar tão bem. Então depende muito da resposta ao tratamento que a pessoa tem, né? E essa coisa do quanto tempo, é muito difícil isso, né? Todo mundo quer ter essa resposta, né? A bola de cristal, o que vai acontecer no futuro. Se eu fizer esse remédio, o que acontece? Se eu fizer aquilo que acontece? Quantos por cento e tal? Então eu acho que não é uma coisa da gente... É lógico que todo mundo quer saber. Eu também quero, a gente fica angustiado. Mas eu não acho que a gente tem que basear nossas decisões em... O que vai acontecer, o que não vai acontecer, o percentual. Porque a gente não tem controle sobre isso, né? Se eu pudesse curar todo mundo, eu curaria todo mundo. Mas eu não tenho esse poder, né? O que a gente tem o poder é saber o que a gente vai fazer. Então o que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que eu vou optar pelas melhores medicações e as melhores práticas para aquilo sumir. Então eu sei o que eu vou fazer. E eu sei as informações que eu vou usar, os diamantes que eu vou usar. Se vai dar certo ou não, a gente não tem certeza absoluta. Mas a gente vai fazer o melhor possível para que dê certo. Se não der certo, a gente vai estar acompanhando muito próximo para modificar o tratamento, caso ele não dê certo no primeiro momento, tá? Então eu acho que não devemos nos ater muito. Embora seja difícil esse exercício, né? De não pensar muito o que vai acontecer. Mas a gente deve se ater mais. Vamos botar dessa maneira. Em vez de não se ater muito, a gente tem que se preocupar mais com o que a gente vai fazer para resolver aquela situação do que vai acontecer. Porque o que vai acontecer, a gente não tem muito controle, né? Nenhum ser humano vai saber o que vai acontecer. Então, eu sei que é uma resposta que fica um pouco no campo das locurbações, mas é um pouco como eu penso, né? Um pouco do tratamento que eu tento oferecer e colocar dessa maneira para os meus pacientes, tá? Então eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira esse tipo de resposta.